Vai, vai pensando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Joga pra cima, faz barulho de ver E esse é o Zé Alperinha ao vivo Chama, chama, pra cima O diferente Vai, vai pensando que não vai doer Que vai ser molecia esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Joga, joga Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Joga pra cima e vem comigo, diz Olha o piseiro do ferinha Diferente, é diferente Estoura, menino Paredão, sento grave, toca aí, meu frio Alô, passei, pirulito Paredão, JV Bota pra tocar, garoto A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é vídeo se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Que saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro tolinho que te deseja Vai, volta pro tolinho que te deseja Minha galega, minha galega Volta pro tolinho que te deseja Vai, volta pro tolinho que te deseja Minha galega, minha galega Volta pro tolinho que te deseja Minha galega, minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega Oi, esse é o piseiro do zião O ferinha diferente Oi, olha o piseiro do menino, vamos tirar a rapariga do cabaré Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no topo dessa mulher, achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é profissional demais, ela vem me seduzir, na bola se mata o pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente, mexe até com tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, é que soldado tá aquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no topo dessa mulher, achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é profissional demais, ela vem me seduzindo, na bola se mata o pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente, mexe até com tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, é que soldado tá aquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, é que soldado tá aquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, volta com o ferrinha que eu te aceito É pra tocar nos paredões Vem com o menino Essa é a pegada do Zéu, o Ferinha Malas, gravações, gravando tudo ao vivo Joga pra cima aí Vai Olha o piseiro Olha o piseiro do Zéu e o Ferinha Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada ou tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro Vai Eu tô chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Vou chegar pertinho dela e manda dar uma sentada Eu vou olhar pra rapa dessa safada Ela que olha pra mim assim que começa lá até o fim Porque gosto de descer Vem que eu faço gostosinho 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 Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e vizinho É meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e vizinho É meu pão Ai meu Deus Olha o piseiro do Zéu e o Ferinha Malas, gravações, tamo junto e misturado Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Ô tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando Eu cheguei no piseiro Ô tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela e manda dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa safada Ela se olha pra mim, assim que começa a ver Eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Vem que eu faço gostosinho Vem que eu faço gostosinho Você sabe pra quê? Desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e vizinho É meu pão Desço, desço a noite toda Da onde eu sou sua garota e vizinho É meu pão Vem, vem, vem pra cima Oi, oi, oi Ai meu Deus Desmantela, vai Isso é alguém bom Chegando mais uma na pecada do menino Vem com ferinha Se prepara que você vai passar suco Olha aí, olha aí Quem é que tá ligando agora atrás de mim? Só pisou e sumiu E agora quer comer no prato que cuspiu Tá pensando que eu vou recair Falando coisas que eu gosto de ouvir Se prepara que a pancada é pra cair Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vê meu beijo de língua gostoso Encaixando em outro Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vê meu beijo de língua gostoso Encaixando em outro Esse é só um pedacinho do troço Olha aí, olha aí Quem é que tá ligando agora atrás de mim? Só pisou e sumiu Agora quer comer no prato que cuspiu Tá pensando que eu vou recair Falando coisas que eu gosto de ouvir Se prepara que a pancada é pra cair Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vê meu beijo de língua gostoso Encaixando em outro Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vê meu beijo de língua gostoso Encaixando em outro Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vê meu beijo de língua gostoso Encaixando em outro Cê vai passar sufoco, cê vai cair no choro Quando vê meu beijo de língua gostoso encaixando em outro Esse é só um pedacinho do troco Se prepara aí que você vai passar sufoco Vai, vai pensando que não vai doer Que vai ser molezinho a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Então não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no coração Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Joga pra cima, faz barulho de ver Vai, vai pensando que não vai doer Que vai ser molecia esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Joga, 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 joga Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no coração Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no cartão Fazendo dom, 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 dom 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 Joga pra cima e vem comigo, diz Olha o piseiro do ferinha Diferente, é diferente Estoura, menino Paredão, sento grave, toca aí, meu filho Alô, eu passei, pirulito Paredão, JV Bota pra tocar, garoto Quer me ligar, aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo E você me quer de novo Fazendo lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Quer me ligar, aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo lovezinho gostoso Não é orgulho, é maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua na boca Da pegada pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Cê não vai superar Pede pra voltar Joga pra cima e vem E esse é o Ziel, o feriado ao vivo Falando de amor Quer me ligar, aperta logo o dedo Chão Vem com o Zé, vem Olha o passinho debochar 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 Vem com o fizer do Zé, o feriado ao vivo Malas Produções Tá espalhando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Por quem paga meu boleto e porra Se eu te incomodo então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabendo já Não gosta da minha cara Do meu jeito é bochado Sinto muito assim Olha como eu tô preocupado Olha o piseiro do feriado Olha o piseiro do feriado Sinto muito Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho debochar 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 Olha o piseiro do menino aí Vem com o Zé Estourou papá Vem Tu acha que eu sou o teu lanchinho 24 horas E tu dá o toque no celular e eu paro na tua porta De madrugada De madrugada De noite De dia Tu tá pensando que eu dou facinho Parabéns Acertou Minha resposta é sim Ai amor Me chama me ilude Quanto mais tu pisa mais eu viro grude Ai amor Me chama me ilude Eu chego ligeirinho gostosinho tipo iFood Ai amor Me chama me ilude Quanto mais tu pisa mais eu viro grude Ai amor Me chama me ilude Eu chego ligeirinho gostosinho tipo iFood Joga pra cima Vem 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 E esse é o piseiro do ziel O feriu lá Ó o filme Alô meu parceiro Murilo do Paredão Pavo Sul do Piauí Paredinha Pai Filho Tamo Juntos Calabração do Ferinha Tu acha que eu sou o teu lanchinho 24 horas Que tu dá o toque no celular Eu paro na tua porta De madrugada De noite e de dia Tu tá pensando que eu tô facinho Parabéns Acertou Minha resposta é sim Ai amor Ai amor Me chama me ilude Quanto mais tu pisa mais eu viro grude Ai amor Me chama me ilude Eu chego ligeirinho gostosinho tipo iFood Ai amor Me chama me ilude Quanto mais tu pisa mais eu viro grude Ai amor Me chama me ilude Eu chego ligeirinho gostosinho tipo iFood Joga pra cima e vem Tinha Oi Oi Meu parceiro Tete Folia Pajau do Piauí Tamo Juntos Ai Alô meu parceiro Tauco Cardoso Pavo Sul do Piauí DJ Tartelli Meu parceiro é o DJ David Tavam Juntos Você já não me ama como me amava O meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada Paramento quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e o gemido, quase mudo, quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente, eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente, eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Raramente quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e o gemido, quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente, eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor Eu sei que tem alguém, eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Joga pra cima, faz barulho Essa é a pegada do menino Ao vivo Fala o meu parceiro DJ Chagas, filho É o moral do Piauí Tamo junto Viu, Mar Ferreira, as divulgações O moral de Tocantins Dora aí, garoto Faz amor comigo Só hoje Chama a perninha Sinto saudade do seu corpo nu No espelho do seu beijo com sabor de babalu vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nela ainda hoje Dá tempo Aperte pausa no seu relacionamento Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo Só hoje Vem com o doce Vem com o doce Vem com o doce Faz amor comigo Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce, faz amor comigo só hoje, só hoje Faz amor comigo só hoje, mãe Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Joga pra cima, vem! E quer saber aonde eu tô? Eu tô aí, a sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí, a sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí, a sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí, a sua mente sem deixar você dormir E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo eu tô? É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina E quer saber aonde eu tô? Eu tô aí, a sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô? Eu tô aí, a sua mente sem deixar você dormir Quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Eu tô aí, a sua mente sem deixar você dormir Joga pra cima e faz barulho E o ferinha chegou Oi! Tô aí na sua mente Joga pra cima e faz barulho Olha o piseiro do menino É pra tocar, pra tocar nos paredões É um vivão! É um vivão! Oi! Eu fui pra terminar Eu terminei sem roupa Fazendo amor a noite toda Escuta aí! Escuta aí! Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei nada com nada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Joga pra cima e faz barulho Faz barulho Faz barulho E o céuzinha O ferinha O ferinha O ferinha Balas Produções Estourou menino Estourou menino Estourou menino Faredão Espaço Car Estoura aí menino Faredão JB Tamo junto Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje é o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei nada com nada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Joga pra cima e faz barulho E o céuzinha O ferinha Ao vivo Chão 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 Oh CM Estúdio Parceria com o Leandro e o Marcel Tamo junto Aquele abraço meu querido Oi 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 Ela se entregou E apostou No amor de mentira E coração não cicatriza Da noite pro dia Toda solteira tem uma amiga solteira Que sai toda sexta-feira Sem ter hora pra voltar Tem sentimento Mas cada vez sofre menos Se é só questão de tempo pra ela desapegar Olha como é que ela tá Ela ainda sofre Ela ainda sente Mas do jeito que ela sofre é diferente Mas do jeito que ela sofre é diferente Ela ainda sofre Ela ainda sente Mas do jeito que ela sofre é diferente Mas do jeito que ela sofre é diferente É na frente do paredão Dão com o bumbum no chão, chão com o copo na mão Toma vacilão na frente do paredão Dão com o bumbum no chão, chão com o copo na mão Toma vacilão, joga pra cima Toda solteira tem uma amiga solteira Que sai toda sexta-feira sem ter hora pra voltar Tem sentimento mas cada vez sofre menos E é só questão de tempo pra ela desapegar Olha como é que ela tá Ela ainda sofre, ela ainda sente Mas do jeito que ela sofre é diferente Mas do jeito que ela sofre é diferente Ela ainda sofre, ela ainda sente Mas do jeito que ela sofre é diferente Mas do jeito que ela sofre é diferente É na frente do paredão Dão com o bumbum no chão, chão com o copo na mão Toma vacilão Na frente do paredão Dão com o bumbum no chão, chão com o copo na mão Toma vacilão, joga pra cima É a pegada do paredão É a pegada do ziel, o ferim é o rio É pra tocar nos paredões Chama Oi, esse é o ziel, o ferinha, o ferim é o vivo Vem, 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 vem Alguém injusto Só um se envolver Só um dos dois querer E o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu beijo Parece que tem espinhos Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de giz Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor pra uma piriguete Joga pra cima Vem Oi E esse é o ferinha Ao vivo É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não dá nada em troca É injusto Só um se envolver Só um dos dois querer E o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho A boca que eu beijo Parece que tem espinhos Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de giz Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei Eu cansei De entregar meu amor a uma piriguete Eu cansei De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei Eu cansei De ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei De entregar meu amor a uma piriguete Joga pra cima Vem com o menino Esse é o piseiro do Zé Fé Foi Ao vivo Más gravações Gravando tudo Quando essa sem coração me larga Dói demais Oi Puxa menino Esse é o Zé Ao vivo Acho tão chique Quem fala que vai esquecer Esquece mesmo Quem chora um dia e no outro cai no mundo Quem não vira a página Quem não rabisca a agenda Já bota fogo em tudo O meu arco sofrência não entendi Quem não sofre de amor nem a gente Porque quando essa sem coração me larga Só sei morrer, morrer, morrer de raiva Quando essa sem coração me larga Só sei beber, 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 cachaça Quando a ser sem coração me larga, só sei morrer, morrer, morrer de raiva Quando a ser sem coração me larga, só sei beber, beber, beber cachaça Meu Deus, coloca na minha cabeça, que não tem só essa louca no planeta Malas gravações, gravando tudo Alô meu parceiro Flaviano, agrônomo da Itaúeira, Grota Aquária Assumo tão chique, quem fala que vai esquecer, esqueci mesmo Quem chora um dia e no outro cai no mundo Quem não vira a página, quem não abisca a agenda, já bota fogo em tudo O meu ar do sofrência não entendi, quem não sofre de amor nem é gente Porque quando a ser sem coração me larga, só sei morrer, morrer, morrer de raiva Quando a ser sem coração me larga, só sei beber, beber, beber cachaça Quando a ser sem coração me larga, só sei morrer, morrer, morrer de raiva Quando a ser sem coração me larga, só sei beber, beber, beber cachaça Meu Deus, coloca na minha cabeça, que não tem só essa louca no planeta Meu Deus, coloca na minha cabeça, que não tem só essa louca no planeta Oi, 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 Tô aqui bebendo em um boteque de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é muito tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora a bebê tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração ardi 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Oh, Grêmio Essa é a pegada do Zião O Ferinha Malas Produções Chão Tô aqui bebendo em um boteque de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é muito tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora a bebê tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração ardi 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama a cerveja Que hoje eu lembrei que tô bloqueado Joga pra cima, faz barulho aí Esse é o Ferinha ao vivo Em nome de Balas Produções Esse é o Zé Fé Oi Esse é o Zé Fé Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai, tô tendo, tô correndo o perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lá tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando voltar pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lá tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai, tô tendo, tô correndo o perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lá tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando voltar pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lá tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Oh, creio! Essa é a pegada do Zé Alperinha falando de amor Bem-vindinho! Bem-vindinho! Wesley Cabelo, Barbearia WS Tamo junto! Tamo junto! Maredão sendo grave Estoura aí meu parceiro! Meu parceiro! Eita! Quem nunca sofreu por amor que atira o primeiro copo? Chama, perinha! Vem com o menino! Estão me julgando, me condenando Por causa dessa vida que eu tô levando Se eu tô sofrendo, sobrevivendo É que eu não esqueço quem tá me esquecendo Quem tá julgando pode ser o próximo E quem nunca sofreu de amor que me atire o primeiro copo? Chora e brinca do em uma mesa de bar Quem nunca eu já, quem nunca eu já Liga pra ex até o celular descarregar Quem nunca eu já, quem nunca eu já Fazer um beijo fake só pra ver onde ela tá Quem nunca eu já, quem ainda não fez um dia parar Olha pra cima aí! Essa é a pegada do menino Olhos e alfarião vivo! Mãos gravações! Gravando tudo! Gravando tudo! Quem tá julgando pode ser o próximo E quem nunca sofreu de amor Que me atire o primeiro copo? Chora e brinca do em uma mesa de bar Quem nunca eu já, quem nunca eu já Liga pra ex até o celular descarregar Quem nunca eu já, quem nunca eu já Fazer um beijo fake só pra ver onde ela tá Quem nunca eu já, quem ainda não fez um dia parar Quem nunca sofreu por amor Chora e brinca do em uma mesa de barriga Quem nunca eu já, quem nunca eu já Liga pra ex até o celular descarregar Quem nunca eu já, quem nunca eu já Fazer um beijo fake só pra ver onde ela tá Quem nunca eu já, quem ainda não fez um dia parar Quem nunca eu já, quem nunca eu já, quem nunca eu já Quem nunca eu já, quem nunca eu já, quem nunca eu já Quem nunca eu já, quem nunca eu já, quem nunca eu já Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti